Grupo Terra Associação Atlética Anapolina Em Anápolis, Goiás, ao lado do maior polo industrial do Centro-Oeste, o DAIA, se levantará o mais moderno empreendimento esportivo do Centro-Oeste do Brasil, em uma área totalmente integrada aos centros urbanos e industriais, servida por uma pista dupla que será construída do Trevo ao Distrito Industrial e ligará as principais rodovias do Estado, próximo ao futuro Aeroporto Internacional de Cargas, BR-060, que liga a cidade aos aeroportos de Goiânia e Brasília, BR-153, acesso ao norte goiano, GO-330, saída para o Sudeste do Estado. E assim, a gigante do interior, juntamente com a Associação Atlética Anapolina, terá em breve a maior conquista da sua história. O Centro de Treinamento da Anapolina, fábrica de campeões. Com toda a estrutura necessária para formar novos jogadores de ponta e uma equipe vencedora para se impor entre os grandes times do futebol mais competitivo do mundo. Em até três anos, a chata terá totais condições para realizar a formação, reabilitação, treinamento, concentração, preleção, atender a imprensa e os patrocinadores e, com isso, ter bons resultados dentro e fora de campo, sem deixar nada a desejar em relação aos principais clubes nacionais que possuem o próprio Centro de Treinamento. Conheça agora o Centro de Treinamento da Rubra. Com área total de 96.800 metros quadrados, sendo 1.642,68 metros quadrados de área coberta, 206 metros de frente para a avenida que se tornará uma importante via de acesso ao daia, o complexo contará com arejada e espaçosa sala de imprensa, preleção, sala de troféus, completo centro administrativo, refeitório, instalações para reabilitação com consultório médico, sala para fisioterapia e massagens, academia, salão de jogos, dois vestiários, sendo um para a equipe de base e um para a profissional, ambos com sala de materiais esportivos e de frente para o campo, dormitórios, sendo 16 suítes com capacidade para 32 pessoas. Já a área externa contará com campo oficial para a equipe profissional, 110 por 75 com grama especial, campo oficial para a base, 110 por 75, ambos atendidos pelos vestiários, campo de treinamento gramado para atividades complementares, com área equivalente a dois campos oficiais de futebol, quadra poliesportiva, quadra poliesportiva, campo de areia, pista de cooper aos arredores do campo, área de propriocepção para fortalecimento e reabilitação, centro de atividades aquáticas para recuperação e fortalecimento muscular. Assim, com a união de inovação, tecnologia e paixão, será construída uma nova história. CTE Anapolina, fábrica de campeões. A NAPOLINA É UM SHOW DE FUTEBOL A NAPOLINA BRILHA MAIS DO QUE O SOL A NAPOLINA É UM SHOW DE FUTEBOL A NAPOLINA BRILHA MAIS DO QUE O SOL A NAPOLINA BRILHA MAIS DO QUE O SOL A NAPOLINA BRILHA MAIS DO QUE O SOL